Olá, seja bem-vindo ao nosso canal, o canal da Lesca, onde eu, a Valesca, te ensino a fazer muitas fofurinhas. Hoje tem uma fofurinha, mas antes eu preciso pedir pra você curtir este vídeo. E depois de você assistir a aulinha, você me falar o que você achou, tá bom? Ah, dê sua sugestão também, eu amo sugestões. Também se inscreva no canal e ative o sininho, porque aí todo domingo, quando eu postar, o YouTube vai te avisar, corre lá que tem fofura da Lesca pra você. E as aulas são gratuitas, além dos vídeos, os moldes. Sim, os moldes são gratuitos e estão na descrição do vídeo. Então, você vai na descrição desse vídeo e pega o molde que está no link, combinado? Então, hoje eu vou te mostrar o que nós vamos fazer. Nós vamos fazer este dinossauro fofo, olha só que lindo! Feito de papel e caixinha de leite. Olha que legal! E eu não fiz um só um não, eu já fiz, foi dois. E eles são o que? Porta-trecos, ó, pra colocar canetas, botar o que você quiser. As crianças vão amar. Você pode fazê-los com papel. Esse papel é papel Color Set. Aqueles de bloco criativo. É um papelzinho colorido, 180 gramas, ele é mais grossinho, ó. Ou você pode fazer também com EVA, tá bom? Então, já vamos logo começar a fazer essa fofura. Pra começar, eu vou te mostrar como a gente vai riscar e cortar mais fácil. Você vai dobrar a folha assim, ó. Aí, você vai riscar aqui a parte do rabinho e da cabecinha. E as patinhas. Aí, dobrado assim, você já corta dois de uma vez, ó. Você já pega aqui, ó, já vai e corta duas partes de uma vez. Isso você fazendo no papel, tá? Se você for fazendo EVA, é você encortar separado. Um de cada vez. Não pode cortar dois, não. Com EVA por ser mais grossinho, ó, aí não vai ficar bom. Aí, aqui eu corto. Tiro esse pedaço aqui, ó. E corto também dois de uma vez, ó. Bem fácil. Só cortar aqui mesmo, ó. Segue a linha. E vai cortando. Depois de cortar, aí a gente separa, ó. Cortei. Vou grudar daqui. Cortei aqui, aí agora sim, ó. Dobra aqui, aí eu vou e separa aqui aonde eu fiz a dobra. Ó. Tá? Então, você vai cortar o do rabinho. São quatro patinhas e dois da cabecinha. Tá bom? Então, corta. Pronto, ó. Já cortei todos. Agora, você vai pegar o quê? Você vai fazer o seguinte, ó. Deixa eu pegar minha base aqui. Pra não... Arriscar em cima. Fazer o seguinte. Você vai colocar aqui. Vai pegar a régua. Aqui na régua tem essa marquinha aqui, ó. Se a gente sabe onde tá os números. Você vai colocar aqui, retinho, ó. Certinho. Aí, eu vou utilizar pra isso um palitinho de unha. Palitinho de unha com a pontinha de ferro. Você pode usar também uma agulha. Só pra marcar. Fazer esse vinco pra dobrar, ó. Não passa muito forte pra não rasgar, tá? Aí, você vai fazer isso de um lado e do outro. Colocar aqui certinho. Se você for fazer no EVA, você também tem que fazer esse vinco, tá? Porque tem que dobrar. Pra dobrar, a gente tem que fazer o vinco. Aí, faz nas duas partes da cabeça, né? Do pescocinho lá. Da cauda também. Coloca aqui certinho. E risca. Toda régua tem uma marquinha, tá? Então, dá pra você fazer aí. Um de um lado. E o outro pro outro. Certinho. E riscamos. Pronto. Vamos ver aqui. Um pro lado, um pro outro. Vai ficar assim. Aí, antes da gente colar. O que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer logo os desenhos, tá bom? O meu molde aqui, você não repara não, tá? Mas, o meu molde é todo riscado. Porque eu reutilizo já outros moldes. Então, ó. Lá no seu, você não vai ter esse tanto de risco, não. Você vai ter aqui o olhinho e a boquinha. E o narizinho aqui. Então, eu peguei o meu... Minha lapiseira. E risquei aqui por cima do olhinho e da boquinha. Tá? Com o que? Com um grafite, que é o 2B. Que é um grafite mais macio. Que ele é 2B. Tem ele 4, 6, 8B, tá? Esse grafite aqui. Aí, eu risquei. E por que que eu fiz isso, ó? Quando eu risco aqui por cima. O seu só vai ter essa parte, ó. Olhinho e boquinha. E narizinho. Aí, eu coloco aqui em cima. Ó, daqui. Pego qualquer caneta e passo por cima. O risco tá no inverso, tá? Ó, quando eu faço isso, fica marcado. Então, aí, eu vou riscar por cima. Aí, você vai fazer o mesmo risco do outro lado. Passar o lápis também do lado contrário. E fazer a mesma coisa. E aí, pega, passa qualquer coisa por cima. Só pra gente saber. Como eu já tinha riscado, ficou novamente, tá? Ó, faz isso. Feito isso, você vai fazer isso também, ó. Nas patinhas, tá? Nos pezinhos do dinossauro. Tem que fazer a mesma coisa também. Depois de feito, nós vamos pegar. Eu vou utilizar este marcador permanente. Mas, você pode utilizar qualquer caneta que você tiver. E você vai preencher os riscos que foram feitos. Ó, eu vou pintar aqui. Eu utilizei o marcador porque eu fui utilizar a canetinha. E eu achei que ficou muito claro. E eu não quero claro. Eu quero bem marcadinho. Ó. Tá? Aí, a mesma coisa. Aqui, nesse outro. Marca aqui. Tá já marcadinho. Preenche o olhinho. Se você quiser, você pode utilizar também aqueles olhinhos móveis, sabe? Também vai ficar bem fofo. Ó. E aqui também, eu vou fazer as unhas do dinossauro. Não quero fazer até aqui embaixo, não. Porque senão vai borrar meu negócio aqui. Mas aí, é só você fazer. Tem as marquinhas também. É só preencher, tá? Aí, preenche tudo. Eu vou preencher os meus aqui, que eu não quero borrar esse aqui. Eu vou fazer na minha mesa. Prontinho, ó. Já fiz. Aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer bolinhas no meu dinossauro. No meu dinossauro verde, vou te mostrar aqui, ó. Eu fiz as bolinhas verdes, tá vendo? Com canetinha. Com essa canetinha aqui, ó. Da Acrilex. Normal. Canetinha comum. Infantil. Com esse aqui, eu vou utilizar essa canetinha aqui, que é a caneta marca texto. Tá? Então, com a marca texto, eu vou fazer as bolinhas aqui, ó. Vou fazer as bolinhas, que vai ficar florescente. Ó, que bonitinho. E aí, vai fazendo bolinhas aleatoriamente. Umas maiores, outras menores, tá? Então, você vai fazer essas bolinhas tanto aqui, na parte de cima, quanto também dos dois lados aqui, na parte da cauda, tá? Aqui embaixo e aqui também. E aqui em cima. Pronto, ó. Ficou assim, ó. Cheio de bolinhas. Marca texto. Qualquer marca texto, tá? Esse aqui é o meu, é de ursinho, mas é normal, comum. Não tem segredo nenhum, tá? Ficaram todos assim, cheio de bolinhas. Agora, que nós já fizemos isso, nós vamos colar. Eu vou utilizar essa cola aqui, ó. Cola bastão. É só passar a colinha. Mas aqui tá até que bonde. É só passar a colinha aqui, vem com a outra parte de colar. A mesma coisa nesse outro aqui, ó. Vou fazer aqui da parte da cauda pra você ver. Ó, passa a cola. Aí, vem com a outra parte, encaixa aqui certinho. O bom desse colinho que você pode mexer. Ó, coloca certinho. E cola. Essa parte aqui não, tá? Essa parte vai ficar aberta assim pra gente colar lá na caixa. Ó, vai fazer isso. Então, vai fazer isso com esses e esse. Pronto, ó. Agora que eu já colei, tá? Agora a gente vai separar essa parte e vamos montar a nossa caixa. Eu vou utilizar uma caixa de leite assim, ó. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a régua novamente e vou marcar nove centímetros. Eu vou utilizar uma caneta permanente, a mesma que eu utilizei pra pintar lá. E vou aqui, ó, botar, ó, nove centímetros. Aí, eu faço aqui, ó, um risquinho. Aí, do outro lado também aqui, ó. Nove centímetros, um risquinho. Aí, você vai fazer isso, ó, pra você saber. Ó, nove centímetros. Faz um risquinho já passando pro outro lado aqui. Ó, já passa pro outro lado, ó. Coloco certinho, rentezinho aqui embaixo. Faço assim. Cadê o nove centímetros aqui? Cadê? Nem chegando com essas linhas aqui. Nove centímetros. Pronto. Feito isso, eu vou pegar um estilete. Ou você pode utilizar a tesoura, mas com cuidado do estilete, tá? Vou pegar o estilete aqui e vou passar uma régua. Botando risquinho com risquinho. Ó, risquinho com risquinho. E vou cortar. Eu tô passando, mas eu não tô cortando muito fundo, não. Senão, aí, que não ia conseguir nem cortar. Ó, só pra dar um cortezinho. Aí, agora, sim, eu termino de soltar aqui a caixa, ó. Vem aqui, ó. Ó, cortei. Devagar, devagar. Pra não cortar demais. Aí. E aqui. Aí, você solta a caixinha. Aqui. Não tem jeito de cortar. E arruma depois o corte. Eu nem sei se eu passei o estilete. O que eu passei? Não, eu passei. Tronto. Aí, depois, você vê aqui se tem alguma beiradinha, se passou alguma coisa. Tá. Ficou perfeito. Nove centímetros. Agora, eu vou pegar outra folha. Minha caixa tá toda molhada. Misericórdia. Tá molhando tudo? Deixa eu secar a minha caixa aqui. Segue sua caixa também. Não deixe ela molhando, senão vai estragar o trabalho, meu Deus. Agora, sim. Vamos pegar. Não, aqui ainda tem uma agulha. Vamos pegar uma folhinha de papel novamente. Outra. Aí, você vai dobrar ao meio. Certinho aqui no meio. Faz assim. E divide. Pode ser assim ou pode ser com a tesoura. Fica a seu critério. Agora, eu vou utilizar fita dupla face. Essa é da Tecbond, que ela é maravilhosa. Agora, se você quiser, você pode utilizar cola quente, tá? E aí, eu vou passar a colinha. Ou, colinha, ó. Fita. Na parte de baixo. Corta aqui. É por isso que minha tesoura tá grudando. Na parte de cima. Ó. E aí, aqui, eu já vou tirar. Vou passar aqui, apertar. Apertar mais. Agora, dá bem. Ó. Então, retiro. Essa fita, ela é ótima. É excelente. Tiro aqui. E vou colocar um pedacinho aqui nesse lugar aqui. Aí, corta bem. Ó. E já também tiro. Ó. Tirei. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui também. Na caixinha, vai passar um pedacinho de fita aqui. Qualquer... No meio, assim, em qualquer lado, tá? Não tem lado certo, não. Aí, corta. Retira também. Não colou ainda. Agora sim. E aí, eu vou começar a montar por esse meio. E vai ser por esse lado aqui que eu não coloquei a fita. Aqui onde tá a fita, ó. Você deixa. Aí, você vai colocar rentezinho aqui, ó. Pode ser aqui no meio. Aí, você tenta colocar o mais certo. O bom é você colar ela em pé. Assim, ó. E colando ela assim, tá? Eu vou tentar colar assim pra te mostrar. Ó. Aí, eu já vou virando. E vou colando, ó. Achei que ficou um pouco torto. Descola. E cola novamente. E vou virando. E vou colando, ó. Virando, colando. E aí, agora, no finalizar, ó. Aqui tem uma fitinha. E a gente finaliza. Ó. Ficou assim. Agora, aqui na parte de cima, como tem fita também, é só apertar pra colar a caixa. Ó. Essa fita é ótima. Aí, você faz o que? Você vai fazer isso aqui, ó. Apertar todos os cantinhos. Assim, ó. Pra cá. E aí, você vai vir com a tesoura e vai dar um pique. Um piquezinho aqui. E aí, é só botar aqui, ó. Virar. E colar pra dentro. Virar e colando, ó. Fácil, né? Isso pra fazer no nosso dinossauro. E aí, ficou assim. Ó, que legal. Ficou bem legal, não ficou? Agora, já vamos à montagem do nosso dinossauro. Que agora é a parte mais fácil. Vamos pegar aqui a cabeça, a cauda e os pezinhos, as patinhas do dinossauro. E aí, ó. Você vai abrir assim. Vai vir com a cola. E vai passar cola aqui assim, ó. O dentro. Passou cola. Eu vou colocar nessa emenda aqui. Tá vendo que tem emenda? Que aí, já tampa, ó. Coloca certinho aqui na emenda. E já cola. E tampa. Tá? Aí, feito isso, a mesma coisa. Vamos colar também a parte do pescocinho. E aí, eu já passei a cola. Tá? E a gente vai vir aqui, ó. Como que você vai colar? Você vai colar rente aqui em cima, tá? Na parte de cima. Você vem aqui, veja. Onde tá mais certinho aqui, ó. E cola aqui rente com a parte de cima. Colou. Eu já passei colinha também nas patinhas. Aí, eu venho e colo uma patinha aqui. Vou fazer cola mais na beirada. Outra patinha aqui. Patinha, pezinho. Sei lá. E aí, do outro lado, a mesma coisa. Aqui tem cola. É bom você colar ele em pezinho assim, ó. Fica mais fácil. Tá até descolou ali o outro pezinho. A cola tá acabando. Eu passei a cola, a cola já secou. Tá tão calor. Eu vou ter que passar mais cola. E cola. É, deixa eu passar mais cola. Prontinho, ó. Agora sim. Eu passei cola, colei. E agora ficou certinho. Aí, você pode fazer tanto no papelzinho assim, quanto no EVA também, tá? Agora, pra finalizar, o que nós vamos fazer? Pinguinhos de luz. E aí, eu vou utilizar a tinta de tecido mesmo, tá? Tinta de tecido branca. E pinta bolinhas. Eu vou fazer os pinguinhos de luz nos olhinhos. Aí, eu faço um maiorzinho aqui na frente e um menorzinho aqui atrás. Aí, como eu vou fazer do outro lado, eu tenho que tomar cuidado pra não botar o dedo. Que eu fiz isso no outro. Ó. Pronto, isso. Tá? Se quiser fazer pinguinhos brancos também, ó. Pra ficar mais charmoso, pode fazer. Tá? Pode fazer os pinguinhos brancos aqui, ó. Fica mais fofinho, né? Então, vamos lá fazer os pinguinhos brancos. Dá um tchan, né? Ó. Eu vou fazer só de um lado, porque senão eu vou borrar. Mas aí, depois eu faço do outro. Aí, você faz seu... Se você quiser, tá? Se não quiser, não precisa fazer. E eu vou fazer também os pinguinhos rosa. Que é pra fazer a bochechinha. Tá bom. Não exagera. E os pinguinhos rosas também eu vou utilizar tinta de tecido. Mesma coisa. Aí, eu vou vir aqui com esse pinta-bolinhas com essa parte maior aqui. Com cuidado para não borrar. E faço uma bochechinha aqui. Ó. Aí, a mesma coisa... Do outro lado. Que eu já estou borrando. Mas é assim mesmo. Depois eu limpo. Pronto. E aí, deixa secar e faz do outro lado. Combinado? Aí, você faz e vai ficar dessa maneira aqui, ó. Vai ficar um porta-trecos de dinossauro. Legal, né? Vai ficar muito fofo. Então, você vai aproveitar, vai reciclar. Pode utilizar papel ou EVA. Lembrando que o molde está na descrição do vídeo. Tá bom? Então, se você gostou, você já curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal e ativa o sininho. Porque todo domingo tem aulinhas fofinhas como essas, feitas especialmente para você. É isso. Beijinhos!